A chave virou e agora o foco é a Série B. O Leão já estreia nesta sexta-feira contra o Oeste na Ilha do Retiro. O jogo vai ser às nove e meia da noite, viu, torcedor? Quem fez a matéria foi o monstro da informação, foi? De novo, então. Vamos nos assustar. O monstro da informação, Matheus Uca. É lindo demais, né? Ganhar o pernambucano foi bom, foi legal, mas está longe de ser a meta do esporte na temporada. Vem aí um atal de Série B, que, amigo, vai fazer o coração dos rubro-negros bater mais forte. Nós vamos rivalizar na Série B com equipes que jogam a Série B e não tem ninguém muito melhor que ninguém. Do que eu tenho visto aí, uma equipe que está num nível muito bom é o Atlético-NN. Ou seja, ninguém é de ninguém, principalmente porque aqueles times com milhões de reais e orçamento muito superior não vão disputar a Série B. O problema é que o único parâmetro que a gente tem para medir a capacidade do esporte hoje é justo o pernambucano. Olha, cara, eu sou sincero para ti. Eu não vejo, em cima da final, por exemplo, o Campeonato Baiano-Nivela. A final do Campeonato Catarinense não é muito melhor. Essa final foi de alto nível, cara. A questão é justamente essa. Quando pegou um time mais arrumado na decisão, o esporte foi derrotado na Ilha do Retiro. No elenco, o Leão ainda tem o meia Pedro Carmona, esnáutico, volante Alisson para estrear. Os dois só chegaram ao esporte depois do Campeonato Paulista, mas estão prontos para a Série B. E é bem provável que algumas mudanças sejam feitas. Afinal, em time que está ganhando, se mexe sim. Eu tenho que alegar que o pouco jogo fez com que eu utilizasse pouco as peças que eu tenho. E eu colocar numa final peças que tinham jogado muito pouco, eu poderia comprometer o andamento da equipe. O Márcio Goiano vai e entra com dois jogadores no decorrer do jogo que não vinham jogando. O Rafael e o Paraguaizinho lá, que eu esqueci o nome agora. O argentinozinho e o Paraguai. E aí dá um calor no esporte e ganha o jogo. Então o argumento do Guto não se aplica. Porque os caras não estão treinando, ele terminou sendo campeão sem utilizar um meia, improvisando o Guilherme de meia. Olha, me desculpem, me desculpem, mas eu tenho que dizer aquilo que eu penso. Eu estou aqui para isso. Desabafe, vá. Mas abra o seu coração. Cheguei à conclusão que é fraco. Quem? Guto Ferreira é um treinador muito fraco. Não diga isso, Rafael. Muito fraco. Não tem solução, não apresentou nenhuma solução para esse time do esporte enquanto esteve aqui. Eu não vi esse esporte jogar absolutamente nada. Respeitando você, eu vou discordar. Muito obrigado. Acho que ele conseguiu transformar o time do Milton Cruz num time competitivo. Aí sim. E foi campeão pernambucano. Na conversa... Ele perdeu um jogo, Adelão. Ok, foi no H. Perdeu um jogo. No H. Menon, jogada, tática, zero. Não, o time do esporte tem o modelo de jogo. Que modelo de jogo? A não ser aquele lateral esquerdo... Como é o nome do lateral esquerdo do esporte? É, Josa. Não. Sander, Jumento. A não ser aquela jogada manjadinha do Sander... Mas o Sander nem jogou, nem atacou nesse último jogo agora. E a velocidade do Ezequiel, acabou o time do esporte. Ele conseguiu. Acabou o time do esporte. Recuperar, Hernando. Olha, vai tomar três porradas agora na Série B e vai cair. Qual é a sequência do esporte? Oeste em casa, Bragantino lá, o RB Bragantino lá. Segunda vitória. Aí depois Figueirense. Ganha os três. Vai ganhar os três para tu morder tua língua e respeitar a Guto Ferreira. Que eu votei nele como o melhor treinador do Pernambuco, que não foi o seu voto. O meu voto é de Pedro Manta. Parabéns. Melhor treinador de Pernambuco. Cadê? Tem a história do Adriel, você é cada vez mais longe da ilha do Retiro. Adriel não deve continuar no esporte para o restante da temporada, tá? O zagueiro de 21 anos vem sendo alvo de vários clubes da Série A. O Internacional entrou na confusão agora e tem informações de que o garoto vai renovar com o esporte até dezembro de 20 e vai ser emprestado ao Internacional até abril do próximo ano. No final do empréstimo, o Inter teria a opção de comprar o jogador por 3 milhões de reais. A negociação também envolve o zagueiro Klaus e Charles, volante que pertence ao Inter e que já está emprestado no esporte. Eles teriam os salários pagos pelo time gaúcho. Eu acredito nesse tudinho que tu acabou de ler. Não, não é acreditar ou não acreditar. Não, eu estou perguntando. Tu acreditas nisso? Eu acho que ele vai embora. Sim. Se ele vai embora, aí ele vai renovar. Hein? Ele vai renovar primeiro para ir embora depois. É, é, é. Eu tenho informações de que ele vai dar essa coletiva ao esporte. É ou não é? É. É o quê? Ele vai renovar com o esporte. Vai renovar. É. Tá bom. Tá. Bora ver. Vamos aguardar, né? Você dispensaria alguém do elenco com essa pergunta que eu fiz? Aí o Paolo Rafael diz, Caio, Valber e Thalisson. Thalisson. Vitinho diz, Luan, Celso França, só o zagueiro do Botafogo da Paraíba devolveria. Forte abraço. Dá o bola cheia. Luan, Deva, com certeza manda um alô para Ninho Barrote, atacante do Roma Futebol Clube de Igarassu. O Wilson José diz, com todo o respeito, magrão, mas aproveitaria ele na comissão técnica, coitado do Márcio. Você já demiteu o Guto, né? Não. Eu acho que ele toma três porrada e cai. Agora o foco mudou. A derrota para o esporte na final do campeonato pernambucano já ficou para trás. É isso mesmo. O Timba agora só tem pensamento na estreia da Série C, onde encara deste domingo o ABC em Natal. De acordo com a diretoria do clube, não vai sair jogador do elenco. O que vai existir são apenas contratações pontuais em alguns setores. Vale lembrar que o Náutico ainda participa da Copa do Nordeste. Vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. Jogo único, dia 9 de maio, lá no Almeidão. Ô Marola, curto e rasteiro, você botaria Márcio Goiano para fora? Não. Não? Se me perguntar de novo, eu vou dizer não. E se me perguntar mais uma vez, eu vou dizer também que não. Por quê? Porque eu acho que o trabalho dele está bem encaminhado dentro dos recursos que ele tem. Rapaz, tu não acha que ele escalou o time errado no jogo dos aflitos, não? Aí é uma questão de achismo. Eu tenho a minha opinião, não teria entrado com o Robinho. Então ele errou. Ele entendeu no conceito dele, na convicção dele, ele tem as razões dele. Eu de fora não teria entrado com o Robinho, por exemplo. Sei. Então ele errou. Você quer que eu diga que ele errou? Não, eu estou perguntando. Ah, no meu achismo, sim. No seu achismo? É. Tá bom. Não tenho certeza, é danado, né? Sim, eu vou ter certeza. Tá bom, aí eu não entro com o Robinho e o Náutico era campeão. É isso que eu quero que eu diga? Não, não. Então. O que eu estou dizendo, meu caro, ministro da Educação, é, ele vinha com um modelo de jogo, com a equipe que estava em vício, que está há 18 jogos, aí chega numa partida, ele muda radicalmente o modelo de jogo. Sim, ele tirou o Danilo Pires, né? Eu botaria ele para fora, ele não teria amanhecido segunda-feira como técnico do Náutico. Eu tenho a impressão que se você fosse dirigente do time de futebol, não teria treinador. Porque agora você já demitiu dois aqui, demitiu o Guto e demitiu o Márcio Coelho. Não, Guto é se tomar três porradas. Ah, é se tomar três. É, você não é doido. Você não é doido. É. Você disse que o cara era fraco. Eu sei que você falta dedo, agora juízo não. Sim. Você acha que deve dispensar algum jogador do Náutico? Essa é a minha pergunta. Você botaria alguém para fora? Do Náutico? Se você fosse dirigente, sim. Tiraria? Quem? Tem jogador que não está sendo aproveitado. Mas esses que ele tem utilizado... Camutanga, você botaria... O Rafael, por exemplo. Rafael. O Camutanga tem que continuar. Tem que continuar. É, é guerreiro. O Flávio Melo diz Fábio Matos, Clobel, Tassizio, Matheus Carvalho, Gabriel Araújo e Luiz Carlos. Uma relação, hein? É, Luiz Carlos que é o goleiro. É. Pior do que eu. Luiz Carlos, Camutanga, Clobel, Gabriel, Matheus, Rafael Oliveira, Matheus Assis e Fábio Matos. É o Rodrigo Melo. O Cássio Santis Aderval coloca o Timbu na bancada. Fomos o segundo melhor do campeonato. E pelo investimento, meu filho, aqui é uma democracia. É a tua ignorância que não permita. É só o campeão e acabou. Sozinho para não ficar mal acompanhado. E outra coisa, aceita que dói menos. Paulo Olímpio diz sim. Não só jogador, o técnico também, que errou nos dois jogos. Paulo Olímpio desabafou e agora deve estar muito feliz porque me ouviu falar que eu botaria também o Márcio Goiano para fora. É danado, né, rapaz? É danado.